Olá! A gente vai falar hoje sobre uma sensação esquisitíssima que às vezes a gente tem, que é como se houvesse um elefante na sala de estar. Aquela sensação de incômodo dentro de uma situação social ou na tua família. E vamos aqui explorar o que é que está acontecendo e que elefante é esse. Quero te colocar para pensar só um pouquinho. Imagina uma situação de você com o seu companheiro, com a sua namorada, com o seu chefe, e que existe um incômodo, existe uma sensação esquisita. Algo assim que você sente, mas não quer falar, por medo de causar algum conflito ou medo de perder o emprego, medo de alguma coisa. Então você não fala aquilo, mas a sensação existe. Essa sensação é um sentimento que está aí em você. Pode ser um sentimento de medo de alguma coisa, pode ser um sentimento de que você está sendo julgado por aquela pessoa que está com você. Pode ser raiva, pode ser uma irritação, pode ser carência, algo que você queira da pessoa. Ou uma tentativa de controle, de controlar o que vai acontecer. Tudo isso são coisas absolutamente normais, que todo mundo sente, e que estão aí dentro de você e que não são faladas. Porque a gente tem, em geral, medo de algum tipo de conflito. Eu tenho uma frase que eu falo para mim mesma, e sempre falei em todos os meus relacionamentos, é, é melhor falar. Falar é a melhor solução, mesmo que seja para você brigar com a pessoa que está na sua frente. Por quê? Porque o mundo espiritual tem uma tendência, que é colocar tudo em unidade. O mundo espiritual não quer nada separado de nada. Ele quer as coisas unidas. Assim como Deus é uma coisa só, e que está presente em todas as coisas, o mundo espiritual vai dar um jeito de fazer com que a sua experiência unifique algo que está separado na sua vida. Algo, provavelmente, que você negue. Eu já vou voltar para esse assunto, mas eu quero colocar aqui um exemplo. Um exemplo de uma técnica terapêutica que é chamada de constelação familiar. Você já deve ter ouvido falar. Então, o Bert Hellinger, que desenvolveu a constelação familiar, ele diz que um tabu dentro de uma família, algo sobre o que não se fala dentro de uma família, tende a se repetir geração após geração. Então, vamos supor, alguém cometeu suicídio. Não se fala sobre o suicídio. Virou um tabu. Duas gerações para frente, alguém comete suicídio também. Algumas gerações à frente, outra pessoa. Por quê? Porque o mundo espiritual quer unificar aquilo. Ele precisa que se fale sobre o assunto, que se esclareça. E aquela pessoa que, por exemplo, se suicidou, seja incluída naquela família, naquele âmbito familiar. Pois bem, esse mesmo princípio de inclusão de alguém, de uma situação, de um tabu, existe também para os sentimentos. Então, o mundo espiritual quer incluir os seus sentimentos. Seja ele bom ou ruim. De acordo com a nossa percepção de bom ou ruim. Então, voltando lá para a situação, você está com o seu companheiro, com a sua namorada, com o seu chefe, e você tem ali um incômodo. Esse incômodo, ele é perceptível. Qualquer um percebe que tem ali alguma coisa esquisita, por mais que você tente disfarçar. E essa coisa esquisita, eu chamo de o elefante na sala de estar. Então, imagina você estar lá na sua sala de estar, tomando o seu chá, o seu suquinho, com a sua visita, e tem um elefante ali, movendo sua tromba, fazendo um movimento. É impossível não notar o elefante, enquanto as pessoas continuam conversando, fingindo que o elefante não existe. Esse elefante começa pequenininho, aqui nos seus sentimentos. um incômodo que, aos poucos, tende a crescer e ocupar um espaço muito grande. A primeira coisa é que todo mundo percebe que esse sentimento de incômodo está aí, em algum lugar, como uma coisa esquisita, presente no relacionamento. A segunda coisa é que o mundo espiritual vai querer incluir aquilo na sua vida. portanto, ele não vai sair daí. Mesmo que você disfarça esse relacionamento, que você vá embora da vida dessa pessoa, ou que ela vá embora, o que vai acontecer é que o mundo espiritual vai te colocar a mesma situação até o dia que esse sentimento seja incluído. E como é que a gente inclui? Falando sobre ele. De qualquer maneira, é melhor falar, nem que seja para você brigar com a pessoa, porque dessa forma, as coisas são colocadas às claras e o sentimento é incluído. No entanto, existe uma forma de você falar que não vai provocar nenhum conflito. Essa forma é honrando o sentimento. E você simplesmente diz como você se sente. Você honra o que você sente. E você diz, colocando as cartas na mesa. Eu estou me sentindo um pouco irritada. Eu estou sentindo... Eu estou me sentindo julgada. Será que eu estou sendo julgada? Eu estou me sentindo com vergonha. Tem motivo para eu estar com vergonha? Você simplesmente vai expor o que você está sentindo. Sem culpar a outra pessoa. Sem responsabilizar o outro pelo seu sentimento. Porque o que o outro faz, de qualquer maneira, é problema dele. E você pode se sentir bem ou mal diante daquilo. A mesma coisa que uma pessoa faça com você, provoca uma reação que com outra pessoa vai provocar uma reação completamente diferente. Então, não é o que o outro fez, mas sim o que você sentiu. Esse é um princípio de uma comunicação não violenta. Sem julgar, sem culpar, sem responsabilizar o outro. Apenas expondo e falando, olha só, está percebendo que tem um elefante na sala de jantar? Vamos falar sobre o elefante? O elefante é este, 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 este. É importante nessa comunicação que se estabeleça um ambiente seguro para a comunicação. Então, você não vai, em geral, falar sobre os seus sentimentos num ambiente que não esteja minimamente protegido. Um ambiente protegido é preparar a pessoa para aquilo que você vai falar. Então, calmamente, você diz para ela, a gente pode conversar? Quero deixar bem claro que o que eu vou dizer é a respeito de mim. Não tem nada a ver com você. É só o que eu estou sentindo. Então, você prepara a pessoa e protege, dizendo, não vou te julgar, não vou te culpar, não é culpa sua. Por favor, apenas me ouça. E quando você faz isso, existe uma grande chance de ser uma comunicação sem violência, sem acusações e sem complicações dessa conversa. Então, essa é a minha dica de hoje sobre como é que a gente pega o elefante e manda ele embora da sala de jantar e passa a ter uma vida com um pouco mais de paz nas comunicações. Lembrando, sempre é melhor comunicar, porque o elefante não vai sair dali sozinho. Se você está curtindo aqui as nossas conversas, às quartas-feiras, às 10 horas, pode se inscrever no nosso canal, deixar aqui suas sugestões, seus comentários. Eu adoro ler os comentários, saber se você está curtindo e aciona aqui o sininho de notificação para você sempre saber quando a gente postar um vídeo novo. o sininho de notificação. E aí o sininho de notificação